O número de casos de covid no Maranhão vem aumentando todos os dias e nesta semana o governador Flávio Dino deu uma entrevista coletiva onde falou que está tomando todas as medidas para combater o avanço do covid aqui no Maranhão e uma delas é aumentar o número de enfermarias e leitos nas unidades do estado Só para se ter uma ideia, no começo do mês, hospitais de Imperatriz estavam trabalhando com quase 100% da sua capacidade de lotação nas UTIs desses hospitais, pacientes tiveram que ser transferidos para a capital e para outros hospitais do interior Aqui em Coruatá, o hospital macro-regional já está preparado para receber novos leitos de UTI e de enfermaria Segundo informações da direção do hospital, hoje viemos até aqui para buscar essas informações a preocupação é muito grande por parte da Secretaria de Estado da Saúde A informação que temos é que pessoas ligadas às empresas responsáveis pela manutenção dos hospitais do Maranhão já fizeram uma vistoria no hospital macro-regional para a instalação de novos leitos de UTI e enfermaria O que se sabe é que nos próximos dias os leitos serão instalados e pacientes da região com covid virão para a cidade de Coruatá para se tratar porque nesse momento a informação que temos é que o número de casos aqui na região leste do estado vem aumentando todos os dias Só para se ter uma ideia, no boletim da Secretaria de Saúde divulgado nesta segunda-feira houve 34 mortes por covid-19 no Maranhão A região leste do estado foi uma das regiões onde mais pessoas morreram com a covid nessas últimas horas Enquanto fazíamos a nossa matéria no macro-regional, registramos a chegada de um caminhão com oxigênio Segundo informações, esse material já é para as unidades de UTIs que devem ser instaladas no hospital macro-regional